Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, aqui no Estado de Segipte, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje eu vou comentar a lição de número 10, que tem como tema Só o Evangelho muda a cultura humana. O textuário diz o seguinte Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco E como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro 1 Tessalonicense 1, versículo 9 Verdade Prática diz Em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo A leitura bíblica em classe se encontra em 1 Tessalonicense, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 10 O objetivo geral desta lição é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho Os objetivos específicos são três Primeiro, definir a cultura Segundo, descrever uma cultura dominada pela iniquidade E terceiro, mostrar que o Evangelho transforma a cultura Antes de darmos início a essa pré-aula Eu gostaria de fazer alguns pedidos Primeiro é se você é novo aqui no canal Se é a primeira vez que você está assistindo um dos meus vídeos O primeiro pedido é Clica no botão que está por baixo com o nome inscrever Se inscreve no canal E ao lado, clica em ativar o sininho para receber todas as notificações Dessa maneira, sempre que eu publicar um novo vídeo O YouTube vai te manter informado através de uma notificação O segundo pedido é Se gostar do vídeo, deixa um joinha E desta maneira você também ajuda no crescimento do canal Porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante Ele dá uma exposição maior dos nossos vídeos aos inscritos E desta maneira conseguimos alcançar um número maior de pessoas Através dessas pré-aulas O terceiro pedido é Deixe um comentário por baixo Dizendo de onde você está nos acompanhando De qual cidade, de qual estado E qual denominação E eu estarei respondendo todos os comentários Deixados aqui nas nossas pré-aulas E o quarto pedido é Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Que desta maneira você também ajuda no crescimento do canal E por último, eu gostaria de informar que Se você deseja fazer um curso de formação em professor de escola dominical Na descrição deste vídeo vai ter um link para você fazer um curso online E também se você deseja adquirir muito mais conhecimento Quer fazer um curso de teologia sem precisar pagar mensalidades Você pode clicar também no link que está por baixo deste vídeo Você vai ter a oportunidade de fazer um curso básico e o médio de teologia Pagando um valor irrisório E você vai poder estudar sem precisar sair de casa Você vai estudar totalmente online E vai ser uma bênção para a sua vida Então, por baixo do vídeo vai ter indicação Alguns links para você Adquirir alguns cursos Que vai te ajudar ainda mais Na ministração da palavra do Senhor Então vamos agora para a introdução Dessa lição de número 10 A introdução diz o seguinte Nesta lição de hoje nós vamos estudar um pouco sobre a cultura humana Vamos entender o significado de cultura Vamos estudar um pouco sobre a cultura dominada pela iniquidade E também vamos aprender que Mesmo em uma cultura onde é completamente dominada pelo pecado Como por exemplo O homicídio, o sexo, o sexo depravado, a usura, a rebelião contra Deus Mesmo em uma cultura com todas essas características A nossa maior alegria é saber que o Evangelho de Cristo tem poder para transformar essa cultura O Evangelho de Cristo tem poder para mudar o caráter do homem Porque a única maneira de se transformar uma cultura É através da transformação do caráter do ser humano Porque veremos nesta lição que o homem foi criado por Deus para ele fazer cultura No entanto, uma cultura divina Uma cultura que fosse baseada na vontade do Criador Mas entendemos que com a queda O homem teve a imagem desfigurada E com isso, ele acabou agora refletindo os seus erros E refletindo a sua queda em toda a sua descendência Adão, ele foi criado por Deus, colocado no paraíso Deus cria a sua esposa Eva E lá em Gênesis, no capítulo 4, no versículo de número 2 Está escrito o seguinte E deu à luz também seu irmão Abel Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra Então, deu-se início à cultura a partir deste momento aí Onde a cultura, basicamente, ela era baseada no cultivo, na agricultura E com o passar do tempo, ela foi se expandindo Hoje, o significado de cultura Eu separei aqui Para ler para você Quer dizer o seguinte O que é cultura? Cultura significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento A arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes E todos os hábitos e aptidões adquiridas pelo ser humano Não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual ele é membro Então, vemos que a cultura, podemos assim dizer que são costumes, tradições Que o ser humano vai conservando E que a cultura, ela muda de cidade para cidade De país para país Aqui no Brasil nós temos uma cultura Lá na África existe outra cultura completamente diferente da nossa Então, vamos entender aqui, nesta lição Que o evangelho, ele muda a cultura humana Só que temos que saber diferenciar que tipo de cultura é essa Que o evangelho, ele muda Porque é possível o evangelho entrar em uma cultura Sem precisar fazer com que os moradores daquele país Eles venham mudar o seu estilo de vida Os seus costumes e as suas tradições Claro que alguns costumes, algumas tradições As tradições devem ser mudadas Porque quando essas tradições, esses costumes Vão de contra a palavra do Senhor É necessário que haja uma mudança E para isso, desde já gostaria de trazer um exemplo De um caso que acontece aqui no Brasil Nas tribos indígenas E que faz parte da cultura deles Mas, que de acordo com a lei de Deus Com as escrituras sagradas Nós não podemos aceitar Essa prática que é realizada na cultura indígena Porque ela é contra A vontade do Senhor é contra A lei de Deus é contra Tudo aquilo que nós aprendemos Que somente Deus pode dar a vida E somente Ele pode tirar Então, eu gostaria de ler Para você Essa matéria Para você Levar para a sua classe Como um exemplo De que Em determinados lugares Determinadas culturas Precisam serem mudadas Pelo Evangelho Pela palavra de Deus No entanto, mais à frente Vamos entender que outras culturas Não precisam serem mudadas Mas, que apenas o Evangelho Vai transformar o caráter daquela pessoa E ela vai viver uma vida de acordo com a vontade de Deus Olha só Essa foi uma matéria Que está No Globo Ela foi de 2014 Dezembro de 2014 E diz o seguinte Um assunto da maior importância O direito à vida Você acha certo matar crianças recém-nascidas Por causa de alguma deficiência física? Pois saiba que Isso acontece no Brasil E não é crime Então, olha só Matar crianças recém-nascidas Porque ela nasceu com algum tipo de deficiência física Então, isso acontece E a matéria diz o seguinte A Constituição Nossa lei maior Asegura a grupos indígenas O direito à prática do infanticídio Ou assassinato de bebês Que nascem com algum problema grave de saúde Para os índios Isso é um gesto de amor Uma forma de proteger o recém-nascido Mas tem gente que discorda Por exemplo Nós, como evangélicos Nós discordamos completamente Dessa prática Agora, olha o que diz aqui Um projeto de lei Que pretende erradicar o infanticídio Já foi aprovado em duas comissões Na Câmara Federal E agora vai para a votação no plenário Do outro lado Os antropólogos Defendem a não interferência Na cultura dos índios Os repórteres do Fantástico Foram investigar essa questão Sobre a qual pouco se fala E descobrimos que A morte desses recém-nascidos Mudou para pior O mapa da violência no Brasil Então, olha só que absurdo Então, aqui na lição Mais à frente Nós vamos ver o seguinte Que No segundo subtópico Diz o seguinte Segundo subtópico Do tópico primeiro A cultura dos gentios Por haverem perdido O verdadeiro conhecimento de Deus Que eles haviam transmitido O patriarca Noé Logo após o dilúvio Os seres humanos Passaram a adorar A criatura Em lugar do Criador Romanos capítulo 1 Versículo 18 ao 25 E a partir daí Puseram-se a imaginar Coisas vãs e soberbas Olha só Hoje A antropologia cultural Vê como meros fenômenos Sociológicos e culturais A prostituição O homicídio Então, olha só Do outro lado Os antropólogos Defendem A não interferência Na cultura dos índios Então, olha só Eles defendem Eles defendem E dizem que não é para Interferir Porque aquilo ali Faz parte da cultura deles Então, por isso que o evangelho Transforma A cultura E há tempos atrás Chegou ao nosso conhecimento Que em algumas aldeias Foi pregado o evangelho E que tinha esse costume Essa tradição De matar as crianças Que nasciam com deficiência E alguns índios Se converteram E também o cacique Daquela aldeia Se converteu E através Da pregação Do evangelho Ele acabou Entendendo Que aquilo ali Violava Uma lei de Deus E que não deveria Continuar Matando as crianças E ele entendeu E ele mudou Aquela tradição Mudou Aquela cultura Porque ele entendeu Que aquilo ali Era um crime Que ele estava cometendo Que era tirar A vida de um inocente Então eles passaram A não mais Matar as crianças Que nasciam com deficiência Então Por que Porque A raça humana Perdeu Completamente O verdadeiro conhecimento De Deus Após O patriarca Noé Ter pregado Para os seus familiares E também Para os seus descendentes Em um determinado momento Eles acabam Se desvindo Completamente De todo conhecimento Que o patriarca Noé Tinha transmitido Para eles E isso É muito simples De se entender Quando nós Avançamos Um pouco mais A frente Na linha do tempo E Nos deparamos No livro De juízes No livro De juízes No capítulo 2 Nós Entenderemos Por que Os descendentes De Noé Também trilharam Pelo mesmo Caminho Da geração Que tinha Perecido No dilúvio Olha só O que diz O capítulo 2 Do livro De juízes A partir Do versículo 10 O versículo 10 Diz Foi também Congregada Toda aquela geração A seus pais E outra geração Após ele Se levantou Que não Conhecia Ao Senhor Tampouco A obra Que fizera A Israel Então Olha só Que Que absurdo No meio Do povo De Deus No meio Da nação Israelita Uma nação Ela Tomba Na terra Ela expira Ela morre Só que Levanta-se Uma outra Geração E essa Geração Que se levanta Não conhecia O Senhor Nem tampouco Que Deus Tinha feito A Israel Isso Deixa muito Claro Que Em um Determinado Momento Os pais Aquela geração Que saiu Do Egito Aquela geração Que cresceu Na terra De Canaã Deixou De ensinar Os seus Filhos Ensinar Os seus Netos Ensinar Os seus Descendentes E com isso Quando eles Morrem Os seus Descendentes Essa nova Geração Cresceram Sem conhecer Ao Senhor Olha só Que absurdo E ainda No livro De Juízes No capítulo De número 21 Versículo 25 Diz o seguinte Naqueles dias Não havia Rei Em Israel Porém Cada um Fazia O que Parecia Reto Aos seus olhos Então isso aqui É muito perigoso Porque Eles faziam O que estavam Reto Aos seus olhos Mas não O que estava Reto Aos olhos De Deus Então aqui Nós vemos O que Uma Deturpação Da cultura Humana Que Deveria Seguir Os propósitos Divino Mas agora Cada um Fazia O que parecia Reto Aos seus olhos Se prostituíam Adoravam A falsos Deuses Casavam Com Mulheres Estranhas Que Deus Tinha ordenado Que quando Eles chegassem Naquela terra Eles Não tomassem Mulheres Daquela terra Para que A geração Israelita Não se Contaminasse E não Passasse A adorar Os deuses Daquela terra Então eles Foram Advertidos Só que Eles Faziam O que Parecia Reto Aos seus olhos E não O que era Reto Aos olhos De Deus Então Quando nós Vamos Também Lá para O livro Para Romanos Carta de Paulo A Romanos Capítulo Capítulo De número Capítulo 2 O versículo 10 Diz Romanos Capítulo 2 Versículo 12 Diz Porque Todos Os que Sem lei Pecaram Sem lei Também Perecerão E todos Os que Sob A lei Pecaram Pela lei Também Serão Julgados É por isso Que aqui Na lição Diz Que Não Existe Nenhuma Cultura Que Seja Inofensiva Então Olha só O que Diz Aqui Ainda Na Introdução Nosso Intento É Mostrar Que Nenhuma Cultura Pode Ser Tida Como Neutra Ou Inofensiva Porque Todas Elas Acham Se Contaminadas Pelo Pecado De Adão Então Aqui Nesse Versículo Que Lemos De Romanos Capítulo 2 O Versículo 12 Diz Porque Todos Os que Sem lei Pecaram Sem lei Também Perecerão E Todos Os que Sob A lei Pecaram Pela Lei Também Serão Julgados Então Olha só Como Assim Porque Todos Os que Sem lei Pecaram Sem lei Também Perecerão Porque Tem Pessoas Que Não Conheceram A lei De Deus E Elas Serão Julgadas Pela Lei Da Consciência Sabem Que Matar Errado Todo Mundo Sabe Que Matar Errado Tirar A vida De Alguém Errado Então Essas Pessoas Que Matam Elas Serão Julgadas Mesmo Que Dentro De Uma Aldeia Onde Eles Quem Ditam A lei As Leis Eles Têm As Leis Dele E Se Aquelas Leis Infrigem As Leis De Deus Eles Serão Julgados Também Quem Peca Sem Lei Sem Lei Será Julgado E Quem Peca Com A Lei Também Será Julgado Aqui No Brasil Nós Temos As Leis Que Regem A Nossa Nação E Todos Nós Sabemos Que Roubar É É Um Crime Passivo De Prisão Então Se Você Rouba Você Pode Ser Preso Se Você For Pega Você Será Preso Se Você Mata Você Será Preso Se Você Infrigir Uma Lei De Trânsito Você Também Será Preso Mas O Problema E O Pecado Não Está Na Cultura Olha O Que O Pastor Claudio No Ele Diz A Cultura Em Si Querido Leitor Não É Pecaminosa Mas O Uso Que Dela Fazemos Tanto Pode Glorificar A Deus Quanto Levar O Nome A Mais Grosseira Blasfêmia Somos Capazes De Moldar O Bisturi Para Cirurgia Ou A Espada Para Guerra Fraticida E Com Papel E Tinta Compomos Um Hino De Louvor Ao Eterno Ou Redigimos Uma Calúnia Afim De Arruinar A Mais Ilibada Das Biografias Logo Há uma Diferença Bem Nítida Entre A Cultura Dos Filhos De Deus E A Dos Gentios O Espírito Santo Em Nossas Nossas Atividades Faz Toda A Diferença Então Uma Coisa Nós Sabemos Que A Cultura Em si Ela Não É Pecaminosa Mas Os Atos Dos Homens Esses sim São Pecaminosos Porque Eles Podem Criar Uma Cultura Para Glorificar A Deus Ou Uma Cultura Para Afrontar Ao Próprio Criador E Quando Nós Vamos Ainda Na Carta De Paulo A Romanos No Capítulo 5 Versículo 12 Vai Dizer O Seguinte Pelo Que Como Por Um Homem Entrou Pecado No Mundo E Pelo Pecado A Morte Assim Também A Morte Passou A Todos Os Homens Por Isso Todos Pecaram Então Todos Não Escapou Um Por Isso Que O Autor Aqui Ele Diz Que Ainda Na Introdução Ele Diz Que Nenhuma Cultura Pode Ser Tida Como Neutra Ou Inofensiva Porque Todas Elas Acham Se Contaminadas Pelo Pecado De Adão Sem A 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 O Espírito Santo É Impossível Que Ele Venha A A A Deus Somente Através Da Presença Do Espírito Santo Transformando A Sua Vida Seu Caráter Transformando O Homem De Dentro Para Fora É Que Ele Pode Produzir Uma Cultura Divina Uma Cultura Que Possa Glorificar Ao Criador No terceiro subtópico fala sobre a cultura do povo de Deus A visão do povo de Deus quanto a cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada A inspirada, inerrante e completa palavra de Deus Aí aqui diz o seguinte, aqui no livro de apoio à lição vai dizer Por esta razão, zelemos por todos os aspectos de nossa vida Na promoção de uma festa, seja em casa, seja na empresa Evitemos o uso de bebidas fortes Embora alguns crentes achem lícito a sua ingestão É algo inconveniente, pouco a pouco acabará por nos arruinar o testemunho cristão Já ouvi falar de um obreiro que depois de um encontro social regado a álcool Acordou no dia seguinte, numa cama que não era sua Num quarto que lhe era totalmente estranho E ao lado de uma mulher que não era a sua amada esposa Ainda que pareça cultural e até elegante Participar de uma rodada de bebidas alcoólicas Com os colegas de trabalho Tenhamos no coração todas as cláusulas do salmo primeiro Desejar Que este alerta Jamais nos deixe a alma e o espírito Não nos convém a roda dos escarnecedores O inferno, querido irmão, está cheio de gentes Requintada e fina Que para agradar aos ímpios Renegou a sua cruz E cometeu torpeza e desatinos Que o Senhor nos guarde de tais ocasiões Como por exemplo, aqui O pastor Claudionor Ele está relatando alguns casos de pessoas que se envolvem Em reuniões de amigos que não são crentes E começam a encher a cara E daqui a pouco termina em adultério Então isso é muito perigoso Outro fato que ele aborda aqui É a forma como se realizam as festas Hoje em dia também Os cristãos estão com o mau costume De fazer festas cristãs Imitando as festas mundanas Com músicas mundanas Com danças E com aqueles jogos de luzes Então é algo que não faz parte da cultura do povo de Deus É algo que faz parte da cultura mundana Então temos que saber diferenciar Nós somos sal E nós somos luzes Então nós temos que fazer a diferença Mesmo fazendo parte dessa cultura Nós não podemos nos envolver Em todos os aspectos da cultura aqui no Brasil O evangelho transforma a cultura Terceiro tópico Jesus nasceu em um contexto cultural Jesus não precisou mudar a cultura judaica Nem a cultura grega Nem a cultura romana Mas com a sua mensagem Ele conseguiu influenciar Todas aquelas três culturas Então olha só que coisa interessante Na África eles tem uma cultura Se o missionário brasileiro vai daqui Por exemplo O missionário da Assembleia de Deus vai para a África Ele vai ter um choque entre as culturas Porque existe lá na África Uma cultura completamente diferente Até mesmo na forma de se vestir Na forma deles adorarem ao Senhor Quando eles vão ofertar Eles vão dançando Eles vão cantando Eles usam aqueles enfeites Aqueles colares E as mulheres usam aqueles enfeites Argolas, brincos E todo aquele amparado Para diferenciar ela dos homens Porque muitas mulheres africanas Os seus cabelos não crescem Então para se diferenciar dos homens Elas usam todos aqueles Aqueles amparados Colares, pulseiras, brincos, etc Então você para pregar o Evangelho Para esse povo Não é necessário fazer com que eles Mudem essa cultura A sua forma de se vestir A sua forma de adorar Não, não é preciso Porque a mudança precisa ser de dentro para fora Agora, lógico Que estamos aqui no Brasil Existem denominações diferentes Com costumes diferentes Por isso que eu disse Que a cultura Ela é Ela é Ela muda de acordo com a cidade De acordo com o estado A cultura Ela influencia na Na alimentação Na música Nas vestimentas Na forma de trabalho Enfim Ela influencia no habitar do homem Então Lá na África Eles têm uma cultura Completamente diferente E o Evangelho Não precisa mudar essa cultura Só precisa Transformar o caráter das pessoas Mostrando que todos pecaram E que todos precisam se arrepender E que somente Jesus Cristo Pode mudar E transformar as nossas vidas E nos dar o direito De salvação De vida eterna Porque só ele é o caminho A verdade E a vida Conquanto não nos seja possível Converter toda a humanidade Toda uma sociedade Podemos influenciá-la Com a mensagem do Evangelho Haja vista O que aconteceu em Éfeso Durante a terceira viagem Missionária de Paulo Quando praticantes De artes mágicas Queimaram Seus livros Em público Se quisermos De fato Transformar o nosso país Devemos evangelizá-lo De acordo Com o modelo de atos Dos apóstolos Então Quando se Quando dentro de uma cultura Existem costumes Como eu já falei Que não é de acordo Com a Bíblia É necessário Que haja uma mudança Mas Caso contrário A mudança Será individual De dentro Para fora Os crentes de Coríntio Um exemplo Da influência do Evangelho Coríntio era uma Uma das cidades Mais promíscuas No período Do Novo Testamento Não obstante Paulo ao levar O Evangelho Resgatou Preciosas almas Aprisionadas A um contexto Moralmente Doentio Apesar de seus graves Problemas A igreja Coríntia Detinha todos Os dons espirituais O mais importante Porém É que os seus membros Dantes escravizados Por Satanás Eram agora Chamados De santos Em Jesus Cristo Então O mais importante É isso Que a pessoa Seja liberta Dos seus erros Dos seus pecados Que se arrependa E que mude As suas práticas Se adulterava Não adulteria mais Se roubava Não roube mais Se matava Não mate mais Se mentia Não minta mais E que viva Agora Uma vida De santidade Uma vida Para Cristo Nos moldes Da palavra De Deus Espero que você Tenha gostado De mais uma aula Se gostou Se inscreva no canal Deixe o seu joinha Deixe um comentário Compartilha Nas suas redes sociais E não se esqueça Que se você quiser Fazer um curso De formação Em professores De escola dominical O link está Na descrição E se você quiser Fazer o curso Básico e médio De teologia 100% online Da sua casa Também o link Está na descrição Espero que você Tenha gostado Forte abraço Um beijo no coração E até a próxima lição Próxima semana Se assim o Senhor permitir Deus abençoe E até a próxima lição 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 Tchau